Olá, 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 olá Como vocês viram, hoje nós temos um convidado muito especial O Jão ASMR Um dos meus canais preferidos O link do vídeo dele tá aqui, é o primeiro da descrição, tá bom? Vai lá, se inscreve e fala que veio por mim Então, vamos deixar o nosso convidado começar Oi galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, 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 tudo bem Pra quem não me conhece, eu sou o Jão S.T. Eu vou fazer tapping na tela pra vocês hoje Toque na tela ensional Eu espero que vocês gostem E muito obrigado, garotinha Pelo convite Vai ter vídeo no meu canal com ela Segunda-feira Vamos começar? Hoje tem bastante barulho De caos E fotos Não sei porquê Relaxe Sinta os toques na tela Tchau 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 Muito obrigado por ter assistido Tchau Agora eu voltei com a minha parte Eu vou fazer pincel na tela com sons de boca Pra vocês terminarem de relaxar e dormir Tchau 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 Minha com o João lá no canal dele, tá bom? Vai lá ver, eu vou deixar o link aqui também na descrição Eu vou deixar o link aqui na descrição Gluck 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 gl Colocicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Tiki Blik 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 Bom pessoal, essa foi a minha parte E essa foi a nossa collab Espero muito, 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 muito Que tenham gostado Não esqueça de ir lá no canal dele, tá bom? Vai lá, se inscreve Vai vir a nossa collab Que foi tapping com sons de boca Está muito, muito, muito bom também Fala que veio por mim Beijos, beijos E até a próxima E aí E aí